Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou com o Samsung Galaxy J260, esse aqui é o J2 Core e nesse tutorial eu vou ensinar para vocês como fazer o desbloqueio de conta Google nesse celular. Pessoal, aqui é o seguinte, eu vou iniciar meu celular, vou colocar na rede Wi-Fi, o meu já está aqui ó, conectado na rede Wi-Fi, faça isso de vocês, conecta na rede Wi-Fi, é necessário a gente fazer o procedimento de ter uma rede Wi-Fi, não tem uma rede Wi-Fi pode utilizar um chip com internet. Vou prosseguir, vou concordar aqui com os termos de política e mostrar para vocês que o meu está bloqueado realmente na conta do Google, vai verificar alguns dados, vai pedir aqui para me colocar o padrão ou usar minha conta do Google em vez disso. Pessoal, se o seu está dessa forma aqui ó, com essa informação dizendo aqui ó, deixa ele aparecer aqui ó, esse positivo foi redefinido, se o seu está dessa forma aqui e não aparece por lá aqui, você pode logar qualquer conta aqui que não vai dar certo, você precisa logar a conta que estava aqui antes de fazer o hard reset. Pessoal, vamos voltar lá na tela inicial e vou ensinar para vocês como fazer os bloqueios de conta Google, a gente vai precisar de um chip bloqueado no PIN, gente, é necessário ter um chip bloqueado no PIN para conseguir fazer o procedimento aqui, não precisa ter internet no chip, não precisa ter nada, a gente só vai inserir ele aqui no celular, pode ser no SIM1, no SIM2, o PIN da Vivo é 8486, pegue um chip qualquer que você tiver aí, o chip velho, bloqueia o PIN dele em um outro celular e utiliza ele no aparelho que vai fazer o desbloqueio. Pessoal, aqui ó, esse método é atualizado, bem facinho de fazer, qualquer pessoa vai conseguir fazer o desbloqueio de conta Google desde que siga aqui o procedimento do jeito que eu vou ensinar. Pessoal, já fez outro procedimento, já tentou e não deu certo em outros vídeos, faça o hard reset novamente no celular para que você consiga junto aqui comigo fazer o desbloqueio de conta Google. É necessário fazer o hard reset, por quê? Se você já tentou fazer outros procedimentos, o aparelho já atualizou, já instalou alguns arquivos e vai impedir da gente fazer o desbloqueio. Pessoal, aqui é o seguinte, apareceu aqui pedindo o PIN, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui, vai colocar o PIN, quando a gente digitar o PIN, vamos dar um OK e ficar apertando várias vezes o botão Power. Pessoal, ele vai travar uma notificação aqui no meio da tela, se o seu não acontecer isso na primeira vez, faça 5, 6, 7, 8, até 10 vezes. O meu aqui eu fiz umas 10 vezes aqui o procedimento, apertando o botão Power para ele travar naquela tela, que é esse procedimento aqui, 8486 é o PIN da Vivo. Vou dar um OK e vou ficar apertando aqui várias vezes o botão Power para ele travar na tela de notificação. Então, não travou? Não tem problema nenhum, não apareceu, não travou na tela, vamos reiniciar aqui, reiniciar e fazer novamente o procedimento. Pessoal, se o seu aconteceu golzinho meu aqui, não travou na tela de notificação, reinicia ele. Quando você colocar o PIN, digitar o PIN, dá um OK e fica várias vezes clicando aqui em cima, que ele vai travar naquela tela onde tem uma notificação. Isso é normal, não tem problema nenhum. Se o seu está assim, não está conseguindo entrar, pode fazer o procedimento. Faça quantas vezes for necessário até o aparelho travar naquela notificação que a gente vai precisar aqui no meio da tela para conseguir fazer o desbloqueio. Ó, reiniciou, eu vou fazer o seguinte, ó, 8486. Vou dar um OK e vou apertar várias vezes aqui no botão Power. Ó, não deu certo, tá vendo? Ó, não deu certo, eu vou reiniciar novamente o celular. Pessoal, pode fazer isso. Se o seu já foi de primeira, beleza, adianta o vídeo aí e já vai para o procedimento correto. Se não, faça aqui junto comigo, que você vai conseguir fazer o procedimento aqui de desbloqueio de conta Google. É assim mesmo, é bem chatinho, mas esse é um procedimento aqui atualizado. Se você não tentar desse jeito aqui, você não vai conseguir desbloquear o seu celular. É necessário fazer várias tentativas, igual eu estou fazendo aqui, para que dê certo o procedimento. Quando ele aparecer aqui para digitar, a gente vai vir aqui, ó, digitar o PIN 8486, vou dar um OK e vou apertar várias vezes aqui em cima, pronto. Agora ele foi. Viu? Agora ele vai aparecer a notificação aqui, apareceu, tá vendo? Duas vezes que eu, três vezes que eu reiniciei o celular, eu consegui chegar nesta opção aqui, onde a gente vai conseguir fazer o desbloqueio. Aqui é o seguinte, ó, vamos jogar aqui para o lado, jogar aqui, ó, o lado, vou clicar na engrenagem. Cliquei na engrenagem, vou clicar agora em configurações do Android, no azul aqui em cima, ó, configurações do Android, clica aqui em cima. Ó, configurações do Android, cliquei em cima, agora o que eu vou fazer? Eu vou rolar, vou rolar e vou vir aqui, ó, aplicativo do navegador não, você clica aqui em cima. Quando você clicar aqui em cima, aí ele vai abrir esta opção aqui, você vai vir aqui embaixo, aqui, ó, na última opção que está escrito, definir como padrão. Clica aqui em cima, clicou aqui em cima, vai vir agora em contas de aplicativo instantâneo, nesta opção aqui, clica aqui em cima. Quando você clicar aqui em cima, vai aparecer desse jeito aqui, ó, pontinho de interrogação, você vai clicar aqui, ó, no pontinho de interrogação. Abriu desse jeito aqui o seu, apareceu compartilhar, se o seu não apareceu, volta de novo, umas duas páginas antes e entra nessa aqui novamente que vai aparecer o compartilhar. Se você não conseguiu, volta, faz o procedimento do começo que vai dar certo. Ah, não deu certo, Adilson, não está aparecendo compartilhar, faça o hard reset no aparelho e comece a fazer o procedimento de novo que vai dar certo. Aqui, ó, apareceu compartilhar, clica em cima em compartilhar. Aqui agora você vai vir em Google Go, vai abrir aqui o aplicativo do Google, vai clicar nessa última opção, ou usar sem uma conta do Google. Vai colocar aqui, ó, concluído, vai vir aqui na barra de pesquisa aqui embaixo, vai clicar no X aqui, ó, apagar tudo, escreve VNRUM. Escreve desse jeito aqui, ó, VNRUM, pesquisa na lupa, ó, pesquisar na lupa. Apareceu o site aqui em cima, clica nesse site para ele abrir aqui nesse navegador. Quando ele abrir aqui nesse navegador, ele vai aparecer essas opções aqui embaixo, ó. Você vai fazer, você vai vir aqui, ó, e vai clicar nos três pontinhos, três pontinhos, e vai colocar aqui, ó, abrir no navegador. Clicar aqui, abrir no navegador, vai aparecer o Google Chrome aqui no celular, você vai aceitar e continuar. Vai colocar aqui, não, obrigado. Agora sim, o VNRUM vai abrir no Google Chrome, a gente precisa dele no Google Chrome. Pessoal, é, abriu aqui no Google Chrome, o que a gente vai fazer agora? Vamos vir aqui, ó, no X, vamos fechar aqui a propaganda, vamos esperar carregar. Aqui, ó, como vocês podem ver, tem uma opção aqui, um cadeadinho, ó, Screen Smart Lock. Essa opção aqui, onde tem esse cadeado aqui, ó, vamos clicar aqui em cima. Cliquei aqui em cima, ele vai dar essa bugada aqui e vai parar aqui, ó. Aqui ele tá pedindo o que agora? Tá pedindo padrão, aqui você vai vir aqui, ó, padrão. Vai colocar aqui embaixo, ó, continuar. Vai fazer um padrão. Vamos fazer aqui o seguinte, vamos fazer um L aqui, ó, L, continuar, faça um L e continuar. Vamos dar um próximo. Vem aqui embaixo, vamos colocar sim, dá um OK. Tudo pronto. Ficou aqui nessa tela, o que você vai fazer? Vai voltar na seta. Volta aqui, ó, vai voltando devagar. Lá na tela inicial, onde tudo foi que a gente começou a fazer o procedimento. Aqui na tela inicial. Aqui você vai vir aqui, ó, setinha, iniciar. Vamos vir aqui, ó, vamos dar um próximo. Vamos marcar aqui, vamos concordar. Verificando atualizações. Aqui ele vai pedir de novo aquele padrão ou a conta do Google. Você vai fazer o L agora, ó. Agora a gente faz aqui o L. Aqui. Vamos colocar aqui, ó, pular. Pular. A gente já conseguiu fazer o desbloqueio. Bem fácil, né? Rapidinho, ó. Vamos dar um próximo. Mais, mais, mais. Aceitar. E adicionando toques finais, pessoal. Finalizar. Pronto. Conseguimos desbloquear o nosso celular J260. Tutorialzinho bem fácil, né? Atualizado, bem facinho. Qualquer pessoa vai conseguir fazer, ó. Prontinho. Desbloqueado com sucesso. Desbloqueio de conta Google feito no J260. Agora é só você remover, tirar o chip daqui. Utilizar seu aparelho, colocar sua conta. Uma conta do Google. Sua, existente. E começar a usar o aparelho. Pronto. Procedimento feito. Bem rapidinho. Gostou? Deixa aquele like. Se não for inscrito, se inscreva no canal. Um abraço. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.